E eu tô mexendo o cimento aqui pra gente fazer o contrapiso ó, eu vim pro lado daqui, não tinha ninguém pra fazer no momento, mas chegou o meu irmão agora há pouco, aí eu tô fazendo, o Nécio também tá aqui do lado, o Fabio também tá aqui do outro, o meu irmão tá lá dentro que eu mostro ele, também tá aí pro que chegou aqui que eu tenho o Nécio pra fazer o segundo, aí pronto. E agora eu tô aqui mexendo a matinha pra ficar fazendo o contrapiso, pra não dizer que vai ficar sem fazer o outro lado dessa semana, tá demorando que faça esse serviço que a gente deve lá embaixo, esse que eu vou levar aqui, deixa o Brita, bota um carro cheio, eu vou fazer quatro furrões aqui, que eu vou fazer quatro latas de areia, um de cimento e quatro de pedra, mas daí o irmão tá aí, o que daí tá aí ó, fazendo o contrapiso, aí fica melhor pra fazer o rebufo, porque a massa cai no chão, a massa cai no chão, eu vou fazer quatro latas, que eu vou levar aqui, é melhor pegar esse que é meio lata, pega mais outro barro desse, esse é meio lata esse barro, tá cheio em três latas, aí mais outro carro, mais outro barro, aqui o carro, pronto, fica aqui, pronto, pronto, Vai lá ligar a mangueira 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 Vai lá Vai molhando aí Pegar logo esse bocadinho aqui dentro Pegar logo esse bocadinho aqui E aí Vota água pra mané aí Deixa a conta desse guiado aí Que puxadinho E aí 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 Tá vendo, Mané, que agora foi melhor para mexer? Vamos ver aquele nivado que vem para o sítio. Aí ele pega aí. Tá vendo aí? Tem uma coisinha? Aqui na fila. Aqui na fila. Aqui na fila. Aqui na fila. Tem uma coisinha? Tem uma coisinha? Tem uma coisinha? Tem uma coisinha? A gente tem que ter mais cuidado do que? A gente tem que ter mais cuidado do que? A gente tem que ter mais cuidado do que? A gente tem que ter mais cuidado do que? A gente tem que ter mais cuidado do que? A gente tem que ter mais cuidado do que? A gente tem mais cuidado do que? mim que foi esse. Muita coragem de fazer o serviço hoje aqui que todo mundo criou coragem no dia de Nossa Senhora da Confeição. Então aqui a gente terminou aqui o serviço. E até o próximo. Obrigado vocês aí que assistam o vídeo para ver o final da obra aqui do contrapezo da água.